Se Ele te chama, profeta, profetiza Se Ele te escolhe, te envia, obedece o Rei Se Ele te deu visão, busca mais Você é ungido de Deus Se não vale estar, Ele fala contigo Se no deserto está, Ele manda o maná Se está na caverna, Ele vai te tirar Profeta de Deus, não pode parar É hora de ver, pelos olhos da fé Enxergar a vitória, quem é o que me é Não chore, não tem, mas Ele está com você E ande em Jesus, você pode vencer Ora, clama e resplandece Ele está aqui Ora, clama e resplandece Ele está aqui Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Bom dia, bom sábado Hoje, sábado, dia 31 Pai do Senhor, meu amor A paz do Senhor, meu querido Meu lindo, meu amor Meu pastor Mais um ano, meu amor Mais um ano juntos É sim, a grande glória do Senhor Jesus Um bom dia, assim, bem especial Para as nossas ovelhinhas de perto E de longe Que Deus venha continuar conosco Com essa grandeza maravilhosa Que é estar na companhia de Jesus Mais um ano Exatamente, mais um ano Vai se rompendo E nós estamos aqui Firme na rocha Talvez hoje seja um dia Para a gente refletir, né amor Sobre o ano, sobre tudo Essa semana todinha Eu tenho feito conversado com as irmãs Que é um momento que todo mundo tem, né É É um momento para fazer uma retrospectiva Do que você passou Do que você fez Do que viveu E o especial é você ver A grandeza de Deus nas nossas vidas Que é o cuidado É o suprir Em todas as áreas principais É a espiritual Que nós possamos permanecer Firme na rocha É verdade Com o Senhor Jesus Cristo Um bom dia Bom dia Pai do Senhor Nosso pedido para você Se inscrever no canal Compartilhar Compartilhar nas suas redes sociais E seja um canal de bênção Pessoas precisam ser alcançadas Para conhecer e viver o amor de Deus E hoje nós trouxemos a ovelhinha ali do rebanho Que está ali atrás Essa ovelhinha aqui É toda essa pequenininha Deixa eu pegar ela aqui para mostrar aqui Amor Essa ovelhinha veio de Jerusalém Olha aqui É sim Essa ovelhinha que aí nos deu Foi a nossa filhinha Ana Paula Bilani Que mora na França Ela estava conosco na caravana Nos passos de Jesus No último mês de junho Esse ano foi um ano muito abençoado Porque a viagem de Israel Foi para nós algo tremendo Então eu quero aqui Dar um beijo carinhoso Na Ana Paula E em todas as nossas ovelhinhas Nossos irmãos Quantas amizades Quantas pessoas vieram fazer parte Do Ministério Pão da Vida Em 2022 Pessoas que já tivemos o prazer De Deus nos dar Fazer o encontro E pessoas que nem Nos conhecem Mas que o Espírito Santo testifica E é maravilhoso Viver o momento Com Cristo E assim amor Se a gente tivesse Que definir Em duas palavras O ano de 2022 Seria obrigado Senhor Foi um ano de muito crescimento Do Ministério Pão da Vida Foi o ano que a gente O sétimo ano Que para Deus Número 7 É o número da perfeição Um ano de cumprimento De promessas amor E foi o ano que a gente Mais ganhou almas para Jesus Foi um ano de muitos milagres Muitas maravilhas É o que importa para Deus Tanta cura Tanta bênção Tantas coisas que Deus fez Nesse ano que Meu Deus A gente não tem nem como Agradecer o Senhor sabe Né E nós vamos falar hoje Sobre chamado Você tem um chamado Você sabe por quê? Porque durante o tempo Que eu fiquei ausente Quando Deus me chamava Para servir a Ele E eu estava afastado Não afastado de Deus Mas afastado das igrejas Afastado do chamado Sempre que terminava um ano Eu dizia assim Mais um ano passou E eu fiz pouco para Deus Eu sempre questionei isso Eu me questionava a mim mesmo Talvez você seja também Uma dessas pessoas Que questiona você mesmo Sobre isso E hoje nós queremos Trazer uma palavra Para você Para a sua vida Primeiro para dizer Porque Quando eu coloquei aqui No título Você tem um chamado É para dizer que Todos nós temos Temos um chamado E o chamado Não existe amor É Amar Deus Sobre todas as coisas O ide de Jesus Ide e pregar o Evangelho A toda criatura É para todos nós Todos têm um chamado E no meio dessa caminhada Nossa Muitas vezes A decepção com o ser humano Até mesmo com as próprias igrejas Com algumas denominações Nos entristece Nos faz Nos afastar E isso não é para ser assim Não é para ser assim Porque a palavra de Deus Diz que houve um dia Em que muitos abandonaram Jesus Mas até os discípulos Reclamaram Senhor O povo está indo embora E Jesus disse Vocês também querem ir com eles? E Pedro disse Não Senhor Somente o Senhor Tem palavras de vida eterna Aleluia Então Deus tem palavras de vida eterna Nesse momento nós já Todos podem nos decepcionar Mas Deus não Nunca Nós vamos falar sobre isso Mas vamos fazer primeiro uma oração Primeiramente vamos pedir a oração Eu e a pastora A gente chegou à conclusão E por uma iniciativa dela Falou Amor Vamos iniciar com a oração Aí você dá a mensagem Depois a gente fecha com outra oração Porque tudo que a gente for fazer Tem que entregar A gente faz a nossa Mas a gente tem que fazer Tudo que formos fazer É Primeira coisa que devemos fazer É entregar ao Senhor Seja qual for o momento Eu estava aqui Irmãos Eu quero compartilhar com vocês O que eu estava aqui Falando para minha esposa Eu disse a ela Olha Esse ano De 2023 Que o Senhor Que o Senhor nos dê saúde A todos nós Mas esse ano Para minha vida Eu quero que Deus me dê Mais intimidade com o Espírito Santo Muito mais Eu já tenho Mas eu quero muito mais Esse ano Eu quero mergulhar Nas profundezas do oceano Do Espírito Mas você sabe Eu quero ler muito a palavra Eu quero estudar muito Eu quero ensinar muito A partir de segunda-feira O culto no lar Vai estar com informações Com crescimento espiritual Para o povo de Deus Eu quero gravar muitos vídeos Ensinando a palavra Mostrando para o povo de Deus A palavra de Deus Esse ano de 2023 Eu quero pregar como nunca Quero ganhar almas como nunca Quero que Deus renove as minhas forças Da minha esposa De todos nós De todos nós De vocês ovelhinhas Porque eu quero trabalhar para Jesus Como nunca trabalhei até hoje Ano de promessas Ano de promessas Exatamente Esse é o ano das promessas do Senhor Se cumprirem E a promessa é para todos E nas nossas vidas Isso Em nome de Jesus É E eu já quero aqui profetizar, viu Já quero profetizar na autoridade Do nome do Espírito Santo No nome de Jesus Cristo Profetizar que 2023 vai ser um ano Cheio de alegrias para você Que tudo aquilo que você não conseguiu Vai conseguir Vamos orar por isso? Vamos Sim, meu Pai Vamos orar Pelo cumprimento desta profecia Senhor, meu Pai Senhor, nosso Deus Tu és o nosso Pai Obrigada, Senhor Por mais um Deus E eu quero aqui Eu e minha esposa Pastora Jó Sanete Nós queremos aqui Profetizar na vida do Teu povo Obrigada pela oportunidade Profetizar um ano novo Cheio, Deus Sim, meu Pai De promessas cumpridas É, Senhor Cheio da Tua presença Cheio da Tua presença Do Teu Santo Espírito Eu quero profetizar que o coração Os corações Senhor, Teus filhos Tuas filhas Vão estar com os corações abertos Para aprender a Tua Palavra Para saber mais de Ti Para ter conhecimento profundo E mergulhar, Deus Nas profundezas do Espírito Santo Oh, como é maravilhoso Para viver a plenitude do Espírito Santo, Deus Sim, Senhor Vamos sair, Senhor Do mundo comum Para viver um mundo espiritual Porque a Tua Vinda está próxima, Deus E nós queremos, Deus Pedir que o Senhor abençoe Pai querido, Deus amado Todas as nossas ovelhinhas Todos que acompanham esse ministério Todos que têm nos ajudado A fazer esta obra Os dizimistas, ofertantes Os que têm votos e propósitos Senhor, abençoe Nossas moderadoras e moderadores Abençoe cada ovelhinha Que compartilha, Senhor Esta mensagem Senhor, teus filhos que se escrevem Tuas filhas que se escrevem Neste canal Que nos seguem nas redes sociais Eu quero, Pai Eu quero, Pai querido, Deus amado Que o Senhor abençoe poderosamente, meu Pai Todos, todos que estão conosco Para a glória do Teu nome Para a louvor do Teu nome Abençoa-nos Enchendo do Teu Santo Espírito Da Tua sabedoria Desperta em nossos corações O interesse por ouvir a Tua voz Por sentir a Tua presença Por viver as maravilhas Do Teu Santo Espírito É isso que pedimos, meu Deus E agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém, amém Muito bem, amados Vamos falar de servir Algumas pessoas dizem Mas eu não sei pregar Mas Servir a Deus É quando você é cristão É quando você dá um exemplo De humildade É quando você deixa Deus Trabalhar no seu coração Quando você permite A transformação de Deus Isso é servir a Deus Servir a Deus É quando você Dentro da sua casa É sal e a luz Sal da terra e luz do mundo Se vir a Deus É por onde você passa As pessoas entendem Que por ali passou alguém Que tem Jesus Cristo Que tem o Espírito Santo Aleluia Sabe por quê, amados? Que verdade Precisa ser dita Tem muita gente que prega Tem muita gente Que vive com a Bíblia Debaixo do braço Mas não é um verdadeiro cristão Mas não tem uma história É com Deus Busca às vezes a intimidade Mas a sua arrogância O seu orgulho A sua maneira de proceder Distancia de Deus E não sou eu que estou dizendo É a palavra Jesus disse Muitos serão chamados Poucos serão escolhidos Jesus disse Esse povo me honra Com os lábios Com a boca Mas o seu coração Está longe de mim Então existem pessoas Que nem lê sabem Mas são tão cristãs Que elas servem a Deus Com seu exemplo de vida Vamos falar um pouco sobre isso Vamos trazer versículo bíblico Porque todo crente É chamado para servir Servir é uma atitude De humildade Que agrada ao coração de Deus Nós somos chamados Para servir a Deus E aos nossos irmãos Quem serve Se preocupa Em fazer o bem Aos outros Deixando de lado O egoísmo Quando todos Serve uns aos outros A igreja cresce Se fortalece E o povo de Deus Aumenta servir É um ato de amor E também pode ser Um dom de Deus Existem pessoas Que tem um dom de servir Costumam ajudar A todos Abrindo as mãos Para abençoar a obra Jesus veio para servir Jesus disse A seus discípulos No reino de Deus O maior Serve o menor Olha Mateus 23,11 O maior entre vocês Deverá ser servo O maior entre vocês Devem ser servos Ele estava ensinando Os discípulos Você quer ser mais importante Não tem gente Que quer ser mais importante Que os outros Pois você tem que ser servo Tem que baixar E ser servo Olha o que diz João capítulo 12 Versículo 26 Quem me serve Precisa seguir-me E onde estou O meu servo Também estará Aquele que me serve Meu pai O honrará Meu pai O honrará Não busque a honra Dada pelos homens Busque a honra Que Deus lhe dá Deus nos trouxe Para resgatar pessoas Para tirar pessoas Das trevas Para a maravilhosa Luz de Jesus Nós somos instrumentos Na mão dele Sem ele nada somos Nem nada podemos fazer Mas nós somos Esses instrumentos Usados por ele Veja o que Jesus Falou em Marcos Capítulo 10 Do versículo 42 A 45 Jesus o chamou E disse Vocês sabem Que aqueles Que são Considerados Governantes Das nações Aos dominam E as pessoas Importantes Exercem poder Sobre elas Não será assim Entre vocês Ao contrário Quem quiser Tornar-se importante Entre vocês Deverá ser servo E quem quiser Ser o primeiro Deverá ser escravo De todos Escravo de todos Pois nem mesmo O filho do homem Veio para ser servido Mas para servir E dar sua vida Em resgate Por muitos Que lição Aleluia É verdade Que lição Jesus deu Aqui para os Seus discípulos Ele disse Vocês não vão Ser dominadores Aleluia Vocês vão ser Conquistadores Vocês vão ser Pescadores de almas Como ele disse Para Pedro Farei de você Pedro Um pescador De almas Aleluia Jesus chamou Jesus chamou Muita atenção Disso Porque os discípulos Brigavam entre si Querendo um ser Mais importante Do que o outro Verdade Nas igrejas Às vezes acontece Muito isso As pessoas Querem ser Mais importantes Não Porque fulana É a dirigente Do ciclo de oração É mais importante Do que todo mundo Tem histórias Que pastora Foi chamada De irmã E disse Não Não me chamem de irmã Me chamem de pastora Ela quer ser tratada Pelo título Que o homem lhe deu E não pelo título Que diz que ela é irmã Das demais irmãs E que é igual a elas A simplicidade De Jesus Cristo Era tão grande Mas tão grande Que quando Judas O vendeu Aqueles que vieram Prender Jesus Não sabia quem era Jesus Porque ele se misturava Com os discípulos Foi necessário O beijo da traição Na verdade Foi o beijo De identificação Para eles saberem Quem era Jesus Quando Judas disse Aquele que eu beijar Esse o prendei Aleluia Então nós precisamos entender Que Deus Ele quer que nós sejamos assim Ninguém mais importante Do que o outro Não é o pastor presidente Mais importante Do que o diácono Mais importante Do que a irmãzinha Ele apenas é o apacentador Ele é o dirigente Mas o rebanho é de Deus E assim ele deve ter essa visão Lucas 22 27 Pois quem é maior O que está à mesa Ou o que serve Não é o que está à mesa Mas eu estou entre vocês Como quem serve Jesus na cerimônia do lava-pés Ele precisou repreender Pedro Pedro disse Não, o senhor não vai O senhor não vai lavar meus pés Não Jesus era um rabi Rabi é mestre É professor Pedro se achava indigno De que ele lavasse seus pés Que era no costume judaico Um serviço dos serviçais Dos escravos Dos servos As pessoas andavam muito a pé Naquela terra árida Seca Cheia de poeira Sujavam as sandálias Entrava areia dentro das sandálias Quando a pessoa chegava Na casa de alguém Era costume Eles trazerem a bacia Um pano A pessoa sentava assim Em uma cadeira Um tamburete E o servo tirava ali as sandálias Limpava as sandálias Com um pano Lavava os pés Daquela pessoa Enxugava e calçava As sandálias de novo Isso era a prática Daquela época Tanto que Quando Jesus Estava na casa De Simão Leproso Ele disse Eu cheguei na sua casa Você não me cumprimentou Com o ósculo santo Que é um beijo Até hoje Os judeus ortodoxos Quando eles Vão se apresentar Um ou outro Faz assim Só encosta os lábios É um beijo de amor Chama Ósculo santo Jesus disse Você não me cumprimentou Com o ósculo santo Não colocou azeite Na minha cabeça Porque também eles chegam Passam azeite na cabeça É uma forma de dizer Seja bem vindo E seja cheio Do Espírito Santo E nem Me deu água Para lavar os pés Então Jesus Colocou a toalha Na cintura Saiu lavando os pés De um a um Dando um exemplo De humildade E é isso que Deus quer Que a gente Viva Na prática A humildade Que Jesus nos deu Olha o que diz Romanos 12 10 Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra Aos outros Mais do que A vocês Dê honra Ao seu irmão É verdade Não queira ser honrado Jesus diz Não queira sentar Nas primeiras cadeiras Não Dê ao seu irmão A honra Olha o que diz Hebreus capítulo 6 Versículo 10 Deus não é injusto Ele não se esquecerá Do trabalho de vocês E do amor Que demonstram por ele Pois ajudaram Aos santos E continuam A ajudá-los Essa palavra Está dizendo Deus Ele não é injusto Ou seja Ele vai recompensá-los Ele não é injusto Para esquecer o amor Que você tem Por ele E por seus santos Aleluia Por seus irmãos Pela obra dele Deus não vai deixar De lhe recompensar Não Amor A gente Costuma Gente crente Costuma dizer assim Deus não fica devendo Nada para ninguém E é a mais pura verdade Deus Ele é o dono Da prata e do ouro Todas as pessoas Que trabalham para Deus Que são fiéis a Deus Que são dizimistas São ofertantes Que prestam serviço Que fazem caridade Que ajudam os pobres Tem recompensa Jesus diz É melhor dar do que receber Isso é servir Não para mim servir Eu tenho que estar na igreja Tenho um cargo na igreja Não meu irmão Não é isso servir Também é Mas servir a Deus É ser cristão autêntico Verdadeiro Aleluia Olha o que diz aqui Gálatas capítulo 5 Versículo 13 Irmãos Vocês foram chamados Para a liberdade Mas não usam a liberdade Para dar ocasião A vontade da carne Ao contrário Sirvam uns aos outros Mediante o amor Sirvam uns aos outros Com amor Aleluia Sirvam uns aos outros Com amor Olha que palavra poderosa Está em 1 Pedro 4 Você está vendo aqui Que tudo que Deus fala É falando que Servir é amar Servir é se doar Servir é ser fiel a Deus Servir é ser amoroso Pois é exatamente isso E essa é a mensagem de hoje Você Meu amado irmão Minha querida irmã Sim Eu estou dizendo Em nome de Jesus Debaixo do sangue de Jesus Você tem um chamado Aleluia Exerça o seu chamado Talvez seja a hora De você dizer Deus Em 2022 Eu Eu não fiz muito não Mas em 2023 Eu quero fazer Aleluia Então abre as portas Me dê condições Me capacita Porque Deus Não chama os capacitados Ele capacita os chamados Isso é um jargão Dos crentes Mas é uma grande verdade A grande verdade Jesus chamou quem? Chamou as pedras brutas Pedro, João, Tiago, André, Natanael Só aqueles homens Que não tinham preparo nenhum Jesus os chamou Para capacitá-los E entregou a eles a igreja Aleluia Jesus tem coisa grande Para entregar você Meu irmão, minha irmã Jesus tem coisa grande Talvez você esteja preso Como eu estava As coisas que a gente se prende Sabe A bens materiais Se prende ao trabalho Se prende às coisas E pensando só nisso Deixa de servir a Deus E quando você serve a Deus Deus estica o tempo Deus prospera Sabe Deus coloca bênçãos grandiosas Nas suas mãos Deus te faz vencedor Vencedora Vamos morar? Aleluia A nossa oração É para pedir a Deus Que essa mensagem Entre no seu coração Que você entenda Verdadeiramente O chamado Do Senhor Jesus Senhor nosso Deus Senhor Pai Pai nós queremos Pedir a Deus Que o teu Santo Espírito Revele a teus Filhos e filhas A tua vontade De todos te servir Deus Deus que o Senhor Possa despertar Nos corações Que se acham incapazes Eu quero Deus pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Desperte Senhor Dizendo para ele Que a tua palavra Diz em 1 Coríntios Que tu usa o fraco Para confundir o forte Que o Senhor Usa as coisas loucas Desta vida Para confundir as sábias Que o Senhor Diz que a sabedoria humana É loucura para o Senhor Porque a tua sabedoria Suprema Absoluta E soberana Abençoa Paisinho querido Cada uma das nossas Ovelhinhas Que são tuas Nossos cordeirinhos Para que todos Entendam o teu chamado E receba Esta mensagem De hoje Esta oração Como um sinal Do chamado De cada um deles Pai Eu tenho um chamado Que eles digam assim Eu tenho um chamado Me ajuda Jesus A cumprir o meu chamado Me ajuda Jesus A fazer a tua vontade Muitos estão enfermos Doentes Mas vai ter cura Aleluia Vai ter cura Deus vai te curar Deus vai te fortalecer Na fraqueza Deus vai abrir as portas Para derramar Sobre a sua vida Porque as vezes Você tem se preocupado Com a família Mas Deus vai suprir Todas as necessidades E abrir as portas Para você ser abençoado E abrir as portas Do seu coração Para receber o chamado Do Senhor Em sua vida Receba agora As bênçãos Dos céus Receba agora O chamado De Deus Para a sua vida Neste último dia Do ano Deus está dizendo Você tem um chamado Para a glória Do nome de Jesus Amém Amém Igreja Santa Igreja abençoada Igreja cheia Do poder de Deus Muito bem Inscreva-se aqui no canal Compartilhe com o maior Número de pessoas Que você puder E daqui a pouco Temos o culto no ar O último culto do ar Do ano de 2022 É a nossa oração Última do ano E o nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Gratidão a Deus Pela sua vida Comece fazendo a obra Comece exercendo O seu chamado Compartilhando Inscrevendo Dando o seu joinha Fazendo esse canal Avançar Porque milhares de vidas Estão sendo alcançadas No Brasil e no mundo Graças Aos que compartilham E fazem a obra Junto conosco Beijo Feliz ano novo Beijo Nas nossas ovelinhas Hoje tem a noite O culto de gratidão Hoje a noite Você vai poder acompanhar O culto de gratidão O culto de gratidão Que a gente chama Popularmente O culto da virada Começa às nove e meia Lá na sede da Pão David E depois nós vamos ter Um momento de Confraternização De confraternização Uma ceia com os irmãos Em nome de Jesus Para a glória de Deus E domingo a noite Santa ceia E domingo a noite Tem Santa ceia Você pode cear na sua casa Já prepara aí O suco de uva O vinho O pão Para você cear Com a sua família Amém? Amém Amém Beijo Fica na paz Deus abençoe Deus abençoe Compartilha Viu? Inscreva-se Dá o joinha Viu? 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 Viu?